E aí Tem cara aqui Em cima? É Em cima e embaixo vai tomar tiro Ai caralho Ai tomei um tiro aqui Poxa Poxa O cara vem atrás de mim Caralho tem dois mano aqui comigo Deu Não subi nem Poxa Aí boa moleque Dozona aqui Tô de doze também? Tô Caralho foi isso então mano E olha Eles pegaram o contrato mano Pegaram né Isso Tem uma FMT Tem uma FMT Essa é boa também Doze Tem uma de cinquenta E uma G30 Inimigo chegando na AO Caralho Ó o cara caiu aqui ó Inimigos na área Já derrubei Caiu Tem um gás aí Tem um gás aí Joguei Cala a boca aí o xingeringo do carai Comi o mocego Abre o áudio dele aqui Carai mano minha arma tá saindo uns tiros verdes mano Ai é um tipo de coisa que os caras colocam Ai é um tipo de coisa que os caras colocam Eu achei que eles eram customizados assim em dia não Ó Ó É o contrato aí Se não vai pegar outro paraninha aqui ó Tá com uma boa já E cara aí tá caindo Aqui não e aí E aí Ó Boa moleque Caralho Boa moleque Caralho tá monstro hein Hehehe Vou pegar mais nada não Umas letais aqui O cara não vai Ah acho que eu vi Que é a moleque de chapéuzinho Vamos na caixa Vamos na caixa É Caralho Já chegando Eu vou soltar um aqui Pega o outro, pega o outro Pega o outro, pega o outro Põe um cara ali na frente Tá sozinho Lá na frente Ele tá bem na pontinha aí Cuidado aqui, daí tem sim Ó Tá caído lá atrás Que porra Ai cara, tem outro Aí Eles, tudo certo Tô? Foi Porra Eles te arrebentaram mesmo hein Pera aí Vem te acabou mano Ó Tem arma aqui Tem que dizer que a gente já pegou né O que? Tem que dizer que a gente já pegou Arma É gente, arma já cai Viu? Viu? Parece que ele tá mais ágil Carinha Troquei coisinha e corre É O outro tá só pegando ali Tá bravo mesmo hein Entrando Tá lá? Tendo um tiro só Vamo Tendo um tiro só 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 Vai correr pra da face ó Pera ele aqui ó Vem abaixar Olha lá na frente lá ó Tem dois Tendo um tiro só Pera aí atrás da gente também tem mano Puta merda Puta merda Tem gas chegando Zona segura realocada Ó Boa Solicitando recall Escaneia atrás de obra Bande Pera aí Calma 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 Toquei nós dois cara aí Peguei um dinheirinho Lá na frente Lá na frente Vamos aqui no cantinho, quietinho. Vem aqui, vem aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pra comprar o que? Comprou o que? Não. Não. Eu dividi o dinheiro, porque é muito dinheiro. Morreu, f***. Morreu, f***. Será que é melhor subir? Será que é bom? Vamos subir. Passa por aqui então. Tem, tem placa. Quê? Você tem? Sim, vou pegar. Eu tô na loja. Deixa eu ver o ataque lá na frente lá. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara nessa lojinha, ó. Aqui, ó. Tá fazendo aqui, ó. Atira? Atira. Tá vindo. É, tá vindo. Outro. Aí, boa mano. Acontei. Aí, boa. Aí, boa. Você acantou, hein? Tá fechado, hein? Porra. Ah, aqui, olha. Vou colar mais um lá, olha. A outra lá. Galera. Boa. Boa, garoto. Pula, pula, pula. Aqui já. Vamos lá, meninos. Olha, tá aqui, minha expressão, mano. Pegou? Olha, fechou sozinho. Aham, peguei. Tem gente lá, tem gente. Dá pra ver daqui? Olha lá, olha. Aqui, entrou aqui dentro, olha. Soltou o vante, safado. É um cara só. É um cara da puta. Caralho. Caralho, não dá pra acertar essa porra lá de cima ainda. Não dá conta aí. Ai, caralho. Eita, aqui é uma outra. Caralho, que andei na puta. Eita, ali tem outra. Eita, ali tem outra. Eita, porra. Se matou 10, nem no caralho. Caralho. Foda. É, louco. Tchau.